Fala, galera! Meu nome é Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas. Nesse vídeo, eu vou falar os sete fatos importantes do segundo trailer da sétima temporada de Game of Thrones. E eu digo uma coisa pra vocês, a minha cabeça está explodindo, o meu forninho não está se aguentando, eu estou em estado de êxtase porque eu não imaginava que ia ter um segundo trailer, eu achava que ia ficar naquele primeiro e no teaser apenas, e de repente vem essa obra-prima pra gente assistir e não tem como não ficar empolgado, não tem como ficar com a expectativa lá em cima, não tem como não soltar fogos de artifícios. Eu só tenho mais uma coisinha pra dizer, sétima temporada vem em mim sem medo e vem com força, e 16 de julho, pode vir logo que eu estou aqui te esperando, porque essa temporada vai ser épica demais! Se você está vendo o canal pela primeira vez, nesse vídeo eu não faço aqueles comentários detalhados, eu não destrincho o trailer, igual a Carol Moreira e a Mikann fazem lá nos canais delas. Aqui é muito mais a visão de um fã que ficou empolgado, que ficou alucinado com tudo que viu, mais ou menos a mesma sensação que você teve ao assistir esse trailer. O primeiro fato importante do segundo trailer da sétima temporada de Game of Thrones é a divisão das batalhas, e isso me chamou muito a atenção. Primeiramente porque derruba uma teoria que eu tinha por terra, que era que essa sétima temporada ia focar na batalha da Daenerys, e a oitava ia focar na batalha contra os caminhantes brancos. A Daenerys ia dominar Porto Real e ia se unir ao Jon Snow em algum momento para confrontar, para enfrentar os caminhantes brancos, que é uma ameaça grande para todo mundo, inclusive isso é falado no início do trailer, aquele discurso maravilhoso sobre união. Inclusive eu quero fazer um pedido para vocês, eu sou muito ruim com voz, no telefone eu só reconheço a voz da minha mãe e da minha irmã. Quem é que está fazendo esse discurso porque eu não consegui identificar, e eu estou aqui querendo saber, e por favor respondam para mim, eu quero que vocês quebrem esse galho para mim. Sobre essa divisão das batalhas, sobre o Jon Snow, vou falar muito mais à frente, porque tem dois fatos que me chamaram muita atenção ligado ao Jon Snow. Vou ficar muito mais nessa batalha da Daenerys contra os Lannister, a gente viu que o Jaime está indo para o meio da batalha, e isso também derruba outra teoria que eu tinha, que ele se voltaria contra a Cersei, revoltado pela morte dos filhos dele, porque ele teve filhos com a própria irmã, mas dá para ver que ele vai para a batalha, ele vai lutar pela casa Lannister, e esse trailer também mostra que não foi muito bom para o lado dele, porque dá a entender que ele está caminhando no destroço, na derrota dos Lannister, dando a entender que a Daenerys venceu essa batalha. Mas isso me chamou a atenção, que nós vamos ter as duas batalhas nessa sétima temporada, e eu não imaginava isso, eu achava que a guerra contra os caminhantes brancos só ia vir na última temporada, mas os produtores e os roteiristas vão nos dar esse presente, o inverno vai chegar na penúltima temporada, vocês têm noção o que é isso? Você tem? Eu não tenho, eu não tenho, eu esperei seis temporadas para ver o inverno chegar, me preparei para ver na última, o meu coração já estava preparadinho, e de repente na sétima eu vou ter isso, e vamos ter essa batalha entre a Daenerys e os Lannister, que tem um grande excesso, também vai ser épico, vai ter os dragões, nossa, isso foi muito maravilhoso, e é por isso que é o primeiro fato que me chama a atenção dessas batalhas divididas. O segundo fato que me chamou muito a atenção e eu considero muito importante é a presença do Bran nesse trailer, em dois momentos, um é um que deixa o meu coração meio apertado, que é a chegada dele até a muralha, dando a entender que ele vai ultrapassar a muralha, e existe uma teoria rolando, e eu concordo um pouco com ela, que a entrada dele através da muralha é que vai quebrar a proteção que tem contra os caminhantes brancos, porque ele foi tocado, e ao ser tocado ele pode fazer os caminhantes brancos irem além da muralha. E gente, será que a culpa é do Bran, sabe? Ele pode se unir com a família dele depois de tanto tempo, mas ele ser ocupado pelos caminhantes brancos ultrapassarem a muralha, nossa, isso vai ser sensacional, e isso me chamou muito a atenção. Outra coisa que já chamou também foi a cadeira de roda, ele está numa cadeira de roda que foi montada ali para ele, será que ele já encontrou com os irmãos, e os irmãos ofereceram essa cadeira de roda para ele? Então, assim, a presença do Bran é muito interessante nesse trailer, inclusive eu tenho que fazer um comentário aqui, porque eu vi uma imagem no Instagram da Mikannn, e tinha os comentários lá, e teve um comentário de uma pessoa, eu não lembro qual, eu tinha que ter anotado sobre esse nome de quem comentou, dizendo que o irmão do Bran, o Tony Stark, montou uma cadeira cheia de parafernálias para ele, e ele está preparado para a guerra civil, para a guerra, para a batalha, para a guerra civil, para a guerra infinita, para a guerra infinita. Eu achei isso sensacional, eu gostei muito, eu achei engraçado, eu tenho que comentar isso no meu vídeo, mas a presença do Bran para mim é muito interessante. O terceiro fato que eu considero muito importante é quando a Daenerys quer, tira, derruba aquele estandarte, dá a entender que é a chegada onde ela está, que ela está no novo palácio, no novo castelo, que já foi dos Taguelis, mas depois da queda do Rei Loco, se tornou um ponto crucial dos Baratheon, né? Então é muito provável que aquele estandarte que ela esteja derrubando é o estandarte dos Baratheon, e o que acontece? Será que ela vai colocar um dela? Será que ela vai usar o mesmo estandarte do pai dela? Ou ela vai criar um próprio, né? Tipo, da mãe dos dragões, de uma rainha, de uma soberana, será que ela vai ter o próprio estandarte? Até o do Jon Snow, né? É invertido por ele ser bastardo. Então como é que vai ser isso? Mas é muito legal vendo ela tomando o seu posicionamento, e essa derrubada do estandarte mostra muito a posição dela, como vai ser, né? Ela vai chegar e vai dominar, e não quer saber, não tem história. É meu lugar, derruba o estandarte, agora o negócio é comigo, e será que ela vai fazer isso em Porto Real quando chegar e derrubar o estandarte dos Lannister? E isso começa, essa divisão das batalhas já na sétima temporada, abre um precedente muito grande, né? Será que vai ter a guerra de Jon Snow e Daenerys? Será que essa guerra realmente vai acontecer? Será que o Jon Snow vai resolver o problema dele com os caminhantes brancos? Mas eu falo do Jon Snow um pouquinho mais à frente. Mas ver essa chegada da Daenerys, eu acho isso muito legal, esse posicionamento. Tem essa coisa de Alexandre o Grande, sabe? Tem essa coisa da conquista do Império Romano, de chegar e colocar os próprios estandartes. Gente, isso é sensacional. Isso é maravilhoso. E olha, isso me deixa ainda mais empolgado e me mexe ainda mais comigo. O quarto fato que chamou muito a minha atenção e eu considero muito importante nesse novo trailer de Game of Thrones é a caminhada da Sansa no Bosque, né? Inclusive é quando rola lá, né? O discurso tá rolando e ela tá caminhando. Mais uma vez eu peço, falem pra mim quem tá fazendo discurso que eu não reconheci a voz. E aquela caminhada dela é pra onde? Ela está saindo? Ela está chegando? Ela vai se voltar contra o Jon Snow? Será que o Mindinho conseguiu entrar na cabeça dela e jogar ela contra o próprio irmão? Porque, por direito, é dela, né? Tudo bem que o Bran tá voltando, só que o Bran é um corvo. Assim, muita coisa tem dentro da casa Stark, né? Porque o Jon Snow, ele é um bastardo até então, sabe? A gente sabe a verdadeira história dele, né? Que ele é um Stark genuíno, assim como é um Daenerys genuíno. Tem muita coisa além. Eu já vi comentários de pessoas me explicando, dizendo que tem muita coisa além desse nascimento. Eu não entendo muito dessa política dos reinos ali em Game of Thrones. Mas como vai ser a posição da Sansa, sabe? Porque a Sansa, ela evoluiu muito, né? É o personagem que eu mais amo dentro da série. É um dos personagens que eu mais amo de todos os tempos nas histórias da série. Mas me remete, né? Que na primeira temporada, ela era uma garota animada. Ela passou por muita coisa pesada. Então, assim, será que ela vai aceitar ficar somente do lado do Jon Snow? Será que ela... Será que eu falei de Jon Stark em algum momento? E é Jon Stark também, né? Mas é por causa que lembra do Homem de Ferro. Mas será que ela vai aceitar isso de bom agrado? Será que o Mindinho entrou na mente dela? E essa caminhada eu não consegui identificar muito bem o semblante dela. Se era de alegria, se era de esnobe. Isso me preocupou um pouco. Eu acho que o Mindinho, ele vai acabar chegando, entrando na cabeça dela. Isso me deixa preocupado. Tem a chegada da área, né? Jogada. Olha, muita coisa acontecendo ali no Norte, ali com a família Stark. E aí eu tô empolgado demais com isso. O quinto fato importante, que eu achei maravilhoso. Eu quero falar, e eu vou falar esse fato só porque eu quero colocar essa imagem pra vocês aí. É a espada flamenjante. Essa espada, gente, isso... Cara, quando eu vi essa espada, eu falei, nossa! A gente vai ter isso na sétima temporada. Tem muita coisa que rola por trás. Tem a teoria do... Do Hazaraia, né? Eu acho que é isso. Hazaraia, se não for, pode me corrigir. Não tem problema nenhum. Não, Henrique, é a teoria tal. Mas eu acho que não tem a ver com essa teoria do Hazaraia, né? Tem a ver com a luta dessa galera que luta com espadas flamenjantes. Mas é o que eu coloquei muito mais pelo fato visual, né? Porque foi deslumbrante ver essa espada flamenjante. É por isso que tá entre os fatos importantes. Porque realmente foi, né? Foi sensacional esse momento. O sexto fato importante do trailer, aí começa a falar do Joe Snow, né? É aquele momento que o Joe Snow parece estar encurralado no montinho, né? Ele tá assim, tipo um monte de neve. E ele tá ali com algumas pessoas lutando com ele. Inclusive, a gente vê uma espada flamenjante, né? E ele sendo encurralado em algum momento pelos caminhantes brancos. E isso me chamou muito a atenção. Por quê? Será que ali é o início? Ele vai fazer uma reviravolta? Será que já é o final e o negócio vai ficar estreito pra ele? Será que se no final da temporada a Daenerys resolveu o problema dela lá em Porto Real? E de repente vai vir os dragões pegando fogo? Será que a caminhada da Sansa pelo bosque foi pra chegar na Daenerys, explicar tudo o que ela passou na mão dos Lannister? E trazer a Daenerys pro lado do Joe Snow? E quando o Joe Snow está encurralado, vir os dragões tacando fogo? Gente, o que é aquele momento? Dá pra gente pensar tanta coisa e eu fiquei muito, mas muito empolgado com isso. E o sétimo fato, que eu achei deslumbrante, é o Joe Snow lutando. Não mostro o rosto dele, mas é as roupas do Joe Snow, né? E ele tá com a espada e a espada dele... Agora eu me esqueci o nome do que tem, né? Porque a espada dele tem um lance que faz matar os caminhantes brancos. Fala aí também, pode comentar nos comentários, né? Ah, agora esqueci totalmente. Eu não anotei o negócio? Aí dá nessas coisas, eu fico sem lembrar. Mas é aquele momento dele na batalha e é o final do treino. Nossa! Cara, aquilo ali... Dá pra ver. É porque não tem como vocês ouvirem a minha pulsação aí, o batimento. Só em lembrar desse momento, ele com a espada, eu já fico louco, já fico alucinado. E aí? É antes dele ser encurralado? Eu acho que é antes. Eu acho que ele é encurralado depois disso, sabe? Então assim, mas mostra que ele vai pra pancada, ele vai pra porrada, ele vai pra pancadaria. Ele vai cair pra dentro, né? Como dizia aquela frase do cara que participava no pânico, agora eu me esqueci o nome do cara, tô esquecendo tudo, eu tô empolgado, gente, é assim mesmo, né? Topo, por que não, né? O Jon Snow viu os caminhões brancos chegando, ele pegou a... É com... Não, é Valer, a espada? Não, gente, eu não tô lembrando mesmo. Ele pegou a espada dele e falei, vem, topo, por que não? E pegou a espada e caiu pra dentro e termina o trailer dessa forma e vem a data 16 de julho e eu tô, meu Deus do céu, o que que é isso? Será que ele tá longe? Será que tá perto? Falta muito, junho não acaba, né? É impressionante como junho não acaba, mas 16 de julho tá pertinho, falta menos de um mês e esse trailer mexeu demais comigo e esse sétimo fato do Jon Snow dando... Uau! A espadada final... Ufa, deixa eu respirar, gente. Eu não sei se vocês estão da mesma forma aí do outro lado, mas eu tô numa empolgação ao ponto que eu nem tô lembrando mais do que eu falei aqui, porque o negócio foi alucinante, foi sensacional, foi maravilhoso. Mais um trailer épico e essa temporada vai ser épica com certeza. E você, o que achou desse trailer? Tem outros fatos que você quer comentar? Comenta aqui no vídeo, fala o que você achou do vídeo, se você gostou, se você não gostou, pode comentar, curta o vídeo, compartilha o vídeo. Se você curte Game of Thrones, se prepara. Todos os episódios vão ser comentários aqui no canal, comentários com spoiler, pra gente comentar e falar o que achamos. É com essa empolgação, eu acabo de assistir o episódio, eu venho aqui e falo empolgadíssimo. Então se você não é inscrito, se inscreva, toca no sininho pra receber as notificações, porque ainda tem muita coisa sobre Game of Thrones chegando aqui no canal e eu tenho certeza que você vai gostar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui. Eu estou alucinado. Que trailer maravilhoso. Um grande abraço. Fui.